A hora do moção! Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! No Aposta Ganha, você aposta menos e ganha mais! Acesse apostaganha.bet E com Pitu, o futebol fica muito mais resenha! Siga a roupa Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 tudo de novo! O céu está no ar! No ar! Só se for agora, chama, 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 chama! Chama na grande papai! Começando o programa que é só o milho da pipoca! E se você já sabe a maior audiência do Brasil, você escuta também toda a fuleraje no meu site! Oção.com.br! É lá, cunha! É como oção.com.br! Além de cor, né, moco? Hoje é o dia na jornal do riso! Porque se for pra cair, que seja na risada! Crise! Só de riso! É muito melhor que a Crise da Amor, que a Crise no bolso! É verdade, com certeza! O sorriso abre porta, mas se você for bangalo, usa as mãos mesmo, que é muito melhor! Falando nisso, os bangalos vão pro céu! Porque a palavra diz que no inferno haverá ranger de dança! Não para direto, igual a caatinga de frajola! Hipófago! Alô? Ô, Dete, aqui é da agência, viu, Foguel? E a gente teria que fazer com você o antes e o depois, pode ser? O antes e o depois? De quê? Se a gente quer marcar, sabe, pra poder estar com você, a gente faz o antes e o depois e mostra, sabe? Aí vocês pegaram meu nome aonde? Que eu fui selecionada aonde? Não, você não foi selecionada, não! Você que se inscreveu na agência! Eu não! Ô! Eu não escrevi nada disso, não! Então quer dizer que a gente não vai ter como fazer o antes e o depois, né? Escuta, mas você não me disse o que é? O que é o quê? O que é o antes e o depois? É o que é o... O que é que você quer fazer a respeito de quê? Ó, a gente tira uma foto sua antes e depois empurra dentro de uma faça e tira outra foto pra ver se tem diferença. Ah, é? E você é uma bicha muito da besta aíada! Talvez o depois fique melhor do que eu antes. Isso, é uma rosca de churro! Tchau, 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 moção! O fenômeno estadual Zap Zap do Moção Eu venho pra Moção que tá aí feito preguiçoso Dizendo sopra aqui meu café Mas não tem coragem nem de soprar o café Olha as mensagens que tão chegando aí Chama, chama, chama Chama na potência Moção Aqui é o Cisne de Boston Um bom dia a todos Olha não bosta o bicho aí Que nasce em bosta Não precisa nem fazer exame de fezes É de bosta para Chicago nos Estados Unidos Ele que é administrador do grupo Veneno de cobra pra nós é drink Moção, aqui é Abigail Eu sou de Fortaleza, mas eu moro aqui no Rio Grande do Norte Manda um alô aqui pra mim, pra Zegama E pra toda a turminha aqui de Gapudim Somos sua fã Cheira, Abigail Sua príncipa, fenômena Ela que tem mais fé que Jô Soares do Manhas Balaz Isso É monstro Moção Manda um alô para Herédia Maria de Doca Em Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco Abraçando todos vocês, brigando pela audiência Coma aí a potência Ele que é mais ligado que celular de digital influência O som, razão, meu sorriso Aqui é cheio de tapetinho sertão pernambucano A medida é toda Chama na grande A medida é toda Sua príncipa Razão da minha vasectomia O cheiro bem grande É uma príncipa É uma fenômena Ela que é mais certa que intuição de mãe Não é, Raul? Moção, boa noite Sidney de Pires do Rio, Goiás Manda um alô aqui para os goianos, Moção Tudo de bom Tudo de bom Alô, Goiás O abraço grande é a terra do piqui Ele que é o jornal que quebrou o galho de Zeca Camargo Quando faltou papel higiênico A hora do Moção Chama, chama Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 E o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha É mesmo, é? É, o melhor site de apostas esportivas do Brasil As melhores cotações tu encontra lá Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa Tu pode apostar a partir de um real É isso mesmo, só um real E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora Feito caldo de cana, pensa? Aí sim Acesse agora a aposta ganha.bet Que tu se diverte E ainda ganha dinheiro, meu patrão Chama! 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 O pai, começando de com força, eu vou lhe campar o Denis Conhecido com bolota Eu vou dizer que querem comendo uma peruca Peruca? Peruca de pente filhão Que tem de suvar Penteio de embigo De teu xarim de fonte E também dos cabelos do frinfo E do Godzila da Patagonia Que bom! O que é isso? Onde? Onde? Alô? Alô, Donal Denis? O que tá falando? Donal Denis, tá falando? É, vai mesmo! Donal Denis, eu encomendo que eu tenho pra senhora Eu gostaria de saber qual é o melhor pra senhora que tá em casa Eu tô o dia todo Bom, tô corredor, deixa eu botar aqui na listagem E o que encomenda é? É umas perucas que a senhora comprou Peruca? É só peruca que a senhora comprou cacheada, ela é média, é? Não, eu não comprei nada, eu não comprei nada não, senhor Eu nunca encomendei peruca de jeito nenhum Donal Denis, essa peruca de trinha, de burro e cabelo de cavalo, foi a senhora que pediu? Eu não pedi, não sabendo dizer o senhor que eu não pedi nada, eu não pedi nada E uma peruca ruiva, feita só com cabelo pubiano de rabo de raposa, foi a senhora? O senhor procura quem foi que encomendou O senhor tá ligando pra uma casa errada Oh Que rua aí é? De que lugar aí é que mora? É aqui de São Gonçalo mesmo A senhora tem até um apelido que botou na hora da compra, não foi? Não, graças a Deus não, não tem apelido nenhum Mas a senhora que é conhecida como bolota Na O governo lá no time de roupa Nao é pa pum Ah manzou Ei, diz pa pum A senhora não é conhecida como bolota? Não não é bolota Não é bolota Não é bolotinha É bolotinha É bolotinha Enrol �udadinha Foi rolo Legal Legal, 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 legal Colocem Ad slow Alô? Alô, fala com o marido de bolota, hein? Fala cu da p****, que pariu, da tua mãe, tua mulher filha a p****. Foi tu que encomendou as perucas de bolota? Caba safado. E essa peruca de franjinha é sua também? Ó, vai tomar no c****, fila da p****, porque você não tem vergonha, caba sem vergonha, viado sem vergonha, procura o seu lugar, cor no baixo sem vergonha. Cor no baixo sem vergonha. Cor no baixo sem vergonha. Chama, chama, ei, vem deixar suas cargas, encomendas com a Progresso Log, vem logo, chama. É em vinte e quatro horas, mas é qualidade e segurança de sempre, é potência. É. Aí sim. É nordestina como nós, que nem primo, irmão, amigo, é nosso vizinho. Pense. Verdade. A gente deixa suas cargas, encomendas na sua caixa, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o Nordeste. É mesmo, é? É. E a gente faz isso há muito tempo, né? Na de mil novecentos e trinta e dois. Pense. Nossa. Tá esperando o quê? Gente, bora pra Progresso Log e não se abestar aí não, viu? Entra em contato com a gente pela Central de Atendimento DDD oito um vinte e um vinte e um noventa sete sete. Ou pelo site progressolog.com.br. Opa! Chama na Progresso! Procon do Mussão. Reclamação é agora. Se quer reclamar, mande aqui agora por áudio, por áudio. Resolva a bronca na hora. Oito cinco a DDD nove. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Minha nove é duas vezes. Vamos ver as broncas que tão chegando. Vai, chama. É o Júnior de Malar. Eu tenho uma reclamação pra fazer, Mussão. Quando eu tô no ADR com a minha mulher, se eu fico calado, ela reclama. E se eu falar alguma coisa, ela manda eu calar a boca que ela tá falando. Qual é o ADR? ADR é discutindo relacionamento. Ah, tá certo. Então, ele disse aí que quando a mulher reclama, se ele tá calado. Se ele fala, a mulher reclama também. Mago, você tem que aprender que se eu sei que tão ouvindo, ó. Casamento é uma união de duas pessoas, onde uma tem sempre razão e a outra... A outra é o marido. Casamento até acabou, mas morrer queimado é milhão. Meu salário. Eu não sei. Ele desaparece. Tem coisa errada aí. Não tem, Mussão? De jeito nenhum, filho. Seu salário tem que desaparecer mesmo. Agora, se sobrar salário no fim do mês, aí tem coisa errada. Porque é certeza que tu esqueceu de pagar alguma conta. Pense. Não dá não. Tchau, uau, 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 Mussão. Pica, filha, como são? Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto. Tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama! Chama na Pitu, papai! Vou ligar aqui pra Valda. Vamos pegar a Valda. Ai, Valda! Eu vou perguntar porque ela disse que quer reacender o casamento dela. Olha! Sim, era um clipe. Reacender. É só pegar e assim botar uma fogueira embaixo da cama. Isso! Mas qual é? Ajeanô e... Com fimanta no rosaní. É, melhor é louco. Reacender. Homem, homem, homem. Homem, homem. Homem, homem. Homem, homem. Alô? Alô, Evalda? É. Dona Evalda, a gente é aqui da Ascabaque, a associação dos casais do bairro. O que foi isso? E a gente recebeu sua ligação pra ajudar a reacender o seu casamento com seu marido, né? Foi, foi a gente que ligou, que não foi eu. Ó, mas eu tenho aqui um cruzeiro ao Rio Alto Mar com o Roberto Carlos pro seu casamento melhorar, porque ele tá ruim, né? Tá bom, meu casamento tá maravilhoso. Gostaria do jumento inflável pra quebrar a rotina? Moço, você não tem o que fazer, não? Só que eu faria fugir com o caminhoneiro, só pra fazer ciúme a ele? Eu não vou ligar mais no rumo. Chegou o rumo? Será, hein? Não vi, não vi, não vi. Vai tomar em teu c****, filha da c****. Respeto, viu? Você faz o que, Satanás velho? Rato do inferno desta festa. Mas foi você que pediu uma fantasia de garrafa pra ele meter a boca. Vai tomar em teu c****, corno velho safado. Vai tomar em teu c****, seu corno velho safado. Sim, né? Sim, né? É tanta rádio, né? É, tá lindo. A hora do muçã 1 O pergódio do estado, ora! E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de quarenta e cinco anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmaltes, texturas, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer Não, muçã, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Oh! Respeita a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim! Eu falei! Hidrotintas! Quem tem tinta, até no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! Quebra-cabeça! Atenção pra mais um teste de lógica! Um beija-flor bate as asas oitenta vezes por segundo. Já um funcionário público bate o ponto e sai sem trabalhar. Sabendo disso, quanto uma mulher bate no marido se pegar ele batendo no banheiro? Fácil, muçã. Ela bate até ele largar a revista Playboy. Acertou, Agila! Quebra-cabeça! No Brasil, é só muçã! O lugar daquele jogo é pressão! Ei, falando aí que tem um moreno aí, assim, um moreno forte, suado, atrás de tu! Atrás de mim? Sim, mas moreno forte, suado, é o Café Maratal! Café Maratal! Café Maratal! O melhor café que é! Sabe por quê? Pra toda ocasião, aquele cheirinho de café! Já fica animado! Cê tá aí derrubado pra trabalhar! Toma um cafézinho Maratal! Fica na ativa! Dá um gás! Dá energia pra você! Cê trabalha! Aquela hora do intervalo tomar um cafézinho! Um cafézinho com as amigas pra bater uma resenha! Café Maratal! Quem tradicional, superior, descafeinado! Toda linha, a maior linha de café é da Maratal! E é produzido, já sabe, com os melhores grãos! Selecionado! Rigoroso! O processo de cultivo e produção! Maratal! Certeza de cada minuto! Cheio do melhor sabor pra você! Cê que é apaixonado por café! Gosta no café da manhã! Gosta com cafezinho com vulaço! Tudo é Maratal! No trabalho, em casa, no lazer! Maratal! Maratal! O melhor café que é! Ai, ai, ai! Eu vou ligar agora pra Nani! Nani! Eu vou dizer que ela é dona de uma boca! Ixi, boca? Mas eu não digo o que é! Não é uma boca, capricha! Não é? Ela é conhecida como boca de saco! Ai, eu sou a boca pensar que é boca de fumo! Boca de saco! Homem! 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 BINH! 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 OI! Quem é? Nadia? A dona da casa! Opa, Nadia! Eu lhe dei pra falar sobre a boca! Oi! Você não é dona da boca, né? Da boca de quem? Da boca aí! Tudo vendo as coisas! Que boca é essa que eu não sei? Minha boca, boca, que vende aí umas paradas erradas. Ah, não sei não, não sei de palavra errada não, não sei nem certo. Uma boca que você bota o povo aí pra ficar conversando, vigiando. Não senhor, eu não tenho boca de nada, é só a minha mesmo. Ah, eu sinto que é difícil, porque você disse que tinha boca e queria vender uns negócios, uns bagulho, agora diz que não tem. Eu não tô, eu não sei o que diabos você tá dizendo não, dá de chatear quem você quiser. Oi? Oxe, não tô pra chateação não. Boca de quê? Boca de que? Não, boca de saco que é você! Ah, tomar! Boca de saco D speedfight? Pega, pegou ela, e nae? Oi, Ta pa, parada! Fica pão, pereira. Oi. A ligação caiu, boca de saco. Vai tomar no c... Fiz do ego, essa vergonha. Safada, a polícia vai chegando aqui, viu? Espera bem um pouquinho. É bom que eu vou dizer o saudade que você tá ligando pra mim. Quem tá ligando pra isso, seu porra? É vocês. Boca não lhe deu educação, não foi? Você não tem vergonha na cara não ficar ligando pra casa dos outros assim não, c... Deixa de liberdade que eu sou casado, viu? Oxi, eu tô me perguntando se tu é chifruta e que diabo que tu é? Eu não quero tu não, tu também tem uma boca de saco, medonha. Ai, te lascar, viado. Ai, bicho da boconinha de saco. Ai, se f... Fela da p... É, putina. Isso, ingere óleo. Não, senhor pegada de óleo. Acabou aqui, continua lá no sábio. Por aqui é um K, é um B, é um Osso. Caboche, c... Caboche! Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai. Opa! Começando de conforto eu vou ligar para o Denis e os filhos com balota. Eu vou dizer que querem comendo uma peruca. Peruca? Peruca de pente filhão, de suvar. Penteio de imbigo, de tocharinho de fonte. E também dos cabelos do frinfo e do gordo de gila da Patagônia. Alô? Alô, Donal Denis? O que tá falando? Donal Denis, tá falando? É, vai mesmo. Donal Denis, é uma encomenda que eu tenho para a senhora. Eu gostaria de saber qual é a melhor que a senhora está em casa. Eu estou o dia todo. Pronto, cojado. Deixa eu botar aqui na listagem. E o que encomenda é? É umas perucas que a senhora comprou. Peruca? Essa peruca que a senhora comprou cacheada, ela é média, é? Não, eu não comprei nada. Eu não comprei nada não, senhor. Eu nunca encomendei peruca de jeito nenhum. Donal Denis, essa peruca de trinha, de burro e cabelo de cavalo foi a senhora que pediu? Eu não pedi, não sabendo dizer o senhor que eu não pedi nada. Eu não pedi nada. E uma peruca ruiva feita só com cabelo pubiano de rabo de raposa, foi a senhora? O senhor para cura quem foi que encomendou. O senhor está ligando para uma casa errada. Oh. Que rua é de que lugar é que mora? É aqui de São Gonçalo mesmo. A senhora tem até um apelido que botou na hora da compra, não foi? Não, graças a Deus não, não tem apelido nenhum. Mas minha senhora quer conhecida como bolota? Não, é do papo. Ei, o papo. A senhora não é conhecida como bolota? Não, 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 não. Que a bolota? A bolotinha? A bolotinha. Eu não vou lugar aqui no arro, não. Legal, 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 legal. A bolota. Não, não. É agora? A... É a sua também? Oi, vai tomar no c**** fila da c**** porque você não tem vergonha. Acaba sem vergonha. Viado sem vergonha. Procura o seu lugar. Corro no baixo sem vergonha. Corro no baixo sem vergonha. Corro no baixo? Minha não é... Minha estúpida. Eu tô ligado no programa como são. Brigadinha, como são. Ai, ai, ai. Eu vou ligar agora pra Nani. Nani. Eu vou dizer que ela é dona de uma boca. Ixi, boca? Mas eu não digo o que é. Não é uma boca, Carlinhos. O que é? Só é? Ela é conhecida como boca de saco. Ai, ai, menino. Ai, deixa a boca pensar que é boca de fumo. Boa de saco. Homem. 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 Oi. Quem é? Nadia, é? A dona da casa. Opa, Nadia. Eu lhe dei pra falar sobre a boca. Sois? Você não é dona da boca, né? Da boca de quem? Da boca aí. Tu vendo as coisas. Que boca é essa que eu não sei? Na boca, boca. Tu vendo aí umas paradas erradas. Ah, não sei não. Não sei de palavra errada não. Não sei nem certo. Com a boca que você bota o povo aí pra ficar conversando, vigiando. Não, senhor. Eu não tenho boca de nada. Só a minha mesmo. Ah, eu sei que é difícil. Esqueceu disso? Que tinha boca e queria vender uns negócios. Os bagulho agora diz que não tem. Eu não tô. Não sei o que diabo. Você tá dizendo não. Dá de chatear quem você quiser. Oi? Oxe, não tô pra chateação não. Chateação não. Boca de quê? Boca de quê? Boca de quê? Boca de saco. Que é você? Ah, tomar. Boca de saco. Ah, babaca, não tá. Bizé, me boca. Boca de saco. Tá tão mala esse. Não tá tão mal, não. E não tá nem com sede. Ler, 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 ler. Jñigo, l instrumental! Frontier, rio, pegou... Ih, alma? Será? Oi! Eita pau... Parada! Não corre, não corre. O القμ quo... A ligação caiu! E aí, boca de saco? Vai tomar no c****, filho de arreba essa vergonha. Safada, a polícia vai chegando aqui, viu? Espera bem aí um pouquinho. É bom que eu vou dizer o saudade que você tá ligando pra mim. Quem tá ligando pra isso, seu porra? É vocês, boca não lhe deu educação não, foi? Você não tem vergonha na cara não ficar ligando pra casa dos outros assim não, c******? Deixa de liberdade que eu sou casado, viu? Oxê, eu tô perguntando se tu é chifruto, tipo diabo que tu é? Eu não quero tu não, tu também tem uma boca de saco, medonha. Vai te lascar, viado. Ai, bicho da boca com medo de saco. Ai, se f******, fela da p******. É, susto, né? Isso, digere, olha. Ah, cansa com pegada de arreba. Acabou aqui, continua lá no sádio. Por aqui, é um cá, é um b, é um osso. CABOU-SE! CABOU-SE! Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai, vai. Amém. Amém. Amém.